E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, criticou nesta quinta-feira a inércia do Congresso na regulamentação das redes sociais e afirmou que, diante disso, a Corte tem atuado para definir regras no ambiente eleitoral. Nós devemos analisar ainda nessa complementação que a Justiça Eleitoral vem fazendo, infelizmente, por inércia legislativa, a regulamentação e uma autorregulação das redes sociais ficou, infelizmente, parada ainda no Congresso Nacional. Então, para fins eleitorais, nós temos que ir avançando no sentido de impedir realmente o estelionato eleitoral. Ao discursar no 26º Congresso Internacional de Direito Constitucional em Brasília, na quarta-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a atacar as redes sociais e defendeu uma narrativa comum sobre o passado para pacificar o país. Se nós não compartilhamos uma narrativa comum quanto ao passado e não compartilhamos um projeto comum quanto ao futuro, não existe nação. Existe um conceito jurídico, Estado. Mas nação, que é um conceito que depende dos laços interpessoais, não consegue se afirmar. Ana, que momento estamos vivendo, ministro Alexandre de Moraes e ministro da Justiça, Flávio Dino, advogando ostensivamente a favor da regulamentação das redes sociais. Por que será, né? Por que falamos tanto aqui do famigerado PL 2630, né? Por que falamos tanto? Por que eles estão loucos para esse PL voltar para o Legislativo, para que eles possam abrir mais uma vez as torneiras dos cofres com o nosso dinheiro, do pagador de impostos, para ver se o PL 2630, o da mordaça absoluta, nas redes sociais, em cidadãos, em jornalistas, em plataformas digitais também, para colocar uma mordaça de vez. Porque eu fico brincando aqui, às vezes, né? Ah, esse povo chato que resolveu falar de política, mas eles pensam isso. Eles, lá das suas torres de marfim, eles olham para baixo. Não, esse povão aí, a gente tem nojo desse povão que resolveu falar de política, que resolveu falar do PL 2630. Quem é essa gentinha, arrogante, que vai para a rua defender a Constituição? Quem sabe da Constituição é a gente. A gente que sabe. E se o Legislativo, se o Congresso não mexe na Constituição, porque está escrito na Constituição que qualquer emenda tem que ser feita e qualquer lei tem que ser passada e discutida antes no Congresso, a gente mexe aqui com as nossas canetas. Nós temos que ir avançando. Aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que ir avançando por causa da inércia legislativa. E isso vai avançar em tudo, seja na mordaça, na liberdade de expressão, seja no caso do aborto, descriminalização das drogas, imposto sindical, you name it. Podem fazer a lista, o que o Congresso não quiser discutir. E deve ter algum motivo. Porque se são eleitos, se são representantes direto do povo, e o povo cobra, discuta isso e não discuta aquilo, como tem que ser feito em qualquer democracia saudável, se o Legislativo não faz, a gente vai fazer. Sabe por quê, Paula? Porque a gente pode. Porque a gente pode. Nossas canetas inconstitucionais têm vida própria. Porque elas podem ter vida própria. Porque sentado na cadeira de presidente do Senado, o único que poderia parar essa atrocidade jurídica, o senhor Rodrigo Pacheco, leniente, como se nada estivesse acontecendo. O seu escritório de advocacia tem mil processos nas mesas dos iluministros, então eu não vou mexer com eles. Que eles cometam todas as atrocidades jurídicas e inconstitucionalidades. Eu vou dar de ombros. Só que, senhor Rodrigo Pacheco, uma hora o seu mandato acaba. E o senhor vai ter que prestar contas à sociedade, se quiser se eleger de novo. Pois é, Augusto, o ministro Alexandre de Moraes, então, alegou a inércia do Congresso para poder avançar na regulamentação das redes sociais pelo Tribunal Superior Eleitoral, como nós vimos, inclusive, nas últimas eleições. Bom, eu ainda estou atônito com o discurso de improviso feito pelo Alexandre de Moraes num congresso sobre assuntos jurídicos. Publiquei a primeira parte na edição da Revista Oeste, que foi provada na sexta-feira. Eu ainda estou tonto com isso se vocês me apresentam mais palavras do Alexandre de Moraes e de improviso. O Alexandre de Moraes, o mais recente improviso dele foi esse, ele defendeu a seguinte tese, para que o Brasil seja transferido, consiga ingressar no primeiro mundo para transformar o Brasil numa espécie de Noruega ensolarada e com carnaval, basta proibir por um ano o uso do telefone celular. Ele defende, por um ano, ele defende a proibição, ele disse, olha, o brasileiro perde tempo demais no zap, ele disse. Fica ali mexendo com isso, em vez de ver a verdade que só a TV Globo noticia. Ele só, ele defende uma única TV, a TV Globo, e isso acaba com a fake news. Agora, ele disse que proibindo celular, o aumento da produtividade alcançará dimensões aí tão siderais que o Brasil será transferido para o primeiro mundo automaticamente. Isso é o Moraes. O Flávio Dino, ele faz o discurso de quem? Do comunista, que sonha com o Partido Único. Como é que você vai ter uma narrativa comum sobre o passado? Então, vamos lá. Os Estados Unidos, certamente, tem mais de um partido, né? A Ana e o Constantino sabem disso. Os Estados Unidos vivem divergindo, os norte-americanos vivem divergindo sobre o passado. Também discordam no presente e também têm soluções diferentes propostas diferentes para o futuro. É isso que transforma o país numa democracia, que garante a democracia. Para o Alexandre de Moraes, tem que ter uma verdade só. É a verdade do Partido Único, e é o Partido Comunista. Eu proponho aí que o Mestre a unificar a narrativa pela intentona comunista, por exemplo. O que ele pensa dela? Mereceram ser presos os que mataram militares que dormiam ou não? Por exemplo. Mestre E. Legenda Adriana Zanotto